E aí meus considerados, tudo bem com vocês? Estou aqui gravando agora direto do povoado Santo Antônio, município de Palmeira dos Índios a pedido do meu amigo Filiz Berto, que está em São José dos Campos, São Paulo pediu pra gente estar filmando aqui o povoado Santo Antônio eu estou com frente à escola estadual de Janeiro e Santo Silva, onde eu estudei praticamente toda a minha vida estou aqui com frente ao posto de combustível primeiramente a gente vai filmar aqui em sentido o novo posto de saúde nesse sentido Palmeira dos Índios, beleza pessoal? eu vou atualizando vocês aqui, vamos seguir nesse sentido pessoal, compartilhe o vídeo com seus amigos, seus parentes de São Paulo que estão longe aí, pra estar matando a saudade aí do povoado Santo Antônio, município de Palmeira dos Índios compartilha com todos os seus amigos, faça com que esse vídeo chegue muito longe e fala aqui, comenta qual a próxima região que você quer que a gente filme quem sabe canta comigo diz agora o que é que eu posso pra viver se a cada dia mais difícil te esquecer tudo isso faz doer demais eu queria só voltar atrás ficar contínuo diz agora o que é que eu posso pra aceitar será que existe outra pessoa ali o novo posto de saúde na entrada que vai pro avião daqui um pouquinho da frente a gente vai voltar e vai filmar o contrário lá pra frente vocês estão avistando aí no final da pista aí a cidade de Palmeira dos Índios a gente vai voltar mais ou menos daqui pessoal a gente virou a volta e vai voltar filmando agora o contrário essa é a L-115 que tá sendo aí duplicada a gente tá chegando aqui próximo ao mercado do Cicinho que fica aí do lado direito embaixo aí nesse início aí o que a gente tá vendo aí embaixo do lado esquerdo essa parte aí com caixa azul é o depósito do Zé Bodinho e a gente vai seguir aqui como vocês podem ver ali embaixo do lado direito aqui do Grandão é o ginásio da escola municipal Ludo Geramance da Silva onde eu acredito que eu estudei dois anos e a gente tá visto lá embaixo ali é a boeira onde o pessoal chama de boeira a gente vai voltar mais ou menos daqui lá vocês avistam a Serra do Igaci a gente vai virar aqui pro lado da Lagoa do Gavião vou fazer um giro aqui pra vocês verem aí a Lagoa do Gavião vocês verem aí uma parte das casas da Estrada Velha olha lá o ginásio do grupo de baixo do Ludo Geramance da Silva do lado direito vocês vêem a frente da escola Ludo Geramance da Silva aqui é a parte de baixo da Estrada Velha aqui próximo é a entrada onde fica o ginásio da escola Ludo Geramance a gente vai seguir aqui por cima cruzando isso aqui né como se fosse para cá do profeta mas a gente vai cruzar pelo meio entro pela porta que você fechou sinto teu perfume e cheiro desse amor por que você não está aqui machuca, machuca dentro dessa cama que a gente se amou demais e a gente vai descer de rede pra trás aqui pra ter uma visão diferente aqui desse lado e passou o que já foi e não vem voltar vem comigo não dá pra ficar sem teu amor perdoa tudo o que eu te fiz vem pra ficar volta pra mim vem logo me fazer feliz não dá pra ficar não dá pra ficar sem teu amor sem teu amor perdoa tudo o que eu te fiz vem pra ficar vem pra ficar volta pra mim volta pra mim vem logo me fazer feliz 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 feliz vem logo me fazer feliz não dá pra ficar Sem teu amor Perdoa tudo que eu te fiz Vem pra ficar Volta pra mim Vem logo me fazer feliz Agora a gente vai seguir aqui Na rua do Caceta Armado Sentido a Magnu Entro bem na porta que você fechou Te liguei, você não atendeu Mandei recado, não me respondeu Nosso amor tava tão bom O que foi que eu fiz? Se eu errei, eu te desço perdão É pelo menos uma explicação Tenha pena de mim Só quero te fazer feliz Dói demais Mas desse jeito maltrata O teu desprezo Me mata Me mata Logo eu que só vivo pensando em você Logo eu que me deu Me entregar Me entregui, me entreguei pra valer Eu que me entreguei, me entreguei pra valer Vejo o que você me deu, logo eu, logo eu Tá aí a Lagoa do Gavião, Amaginu Aqui é uma visão voltando Uma visão voltando aqui do lado esquerdo Voltando da Amaginu Pra O posto de combustível A gente vai seguir aqui nesse sentido aqui Voltando pro povoado de Santo Antônio A gente tá da Amaginu aqui, eu tô voltando um pouco pra trás E a gente vai seguir pra frente E vejo o que você me deu, logo eu Logo eu Logo eu Logo eu Que só vivo Pensando em você Logo eu Que me dei, me entreguei Pra valer Fiz de tudo por nós dois E vejo o que você me deu Logo eu Pessoal, compartilha o vídeo Comenta aqui no vídeo Beleza? Qual a próxima região que você quer ver nos nossos vídeos Compartilha aí esse vídeo Faz com que Ele alcance mais pessoas aí Mostra pros seus parentes que estão em São Paulo Compartilha aí Logo eu Segura mais uma região que você quer ver nos nossos vídeos Vamos seguir em frente Passando aqui bem Em cima da casa da Cidinha Eu vou seguir aqui sentindo A casa do profeta Aqui tá o campo de futebol E aí Gente, a gente está chegando aqui no canal E aí Hoje eu vi Amor eu sei E todo amor que tem Eu sei você Nunca quis Saber A gente está chegando aqui no finalzinho Depois da casa do profeta Que ficou aí do lado esquerdo Para trás E aqui a gente avista A outra lagoa E aí pra frente Tá o povoado Urussu A gente vai fazer uma volta Aqui vai virar Aqui vocês veem o campo de volta Aí pro povoado Aqui tá o ginásio do grupo de baixo Do geramâncio E aqui tá a casa do profeta Embaixo do lado direito Aí bem na esquina A gente vai passando por cima dela agora A gente vai descer aqui Vai trocar a bateria do drone Vai fazer uma filmagem de baixo Do povoado de Santo Antônio E vai voltar pra filmar ali A rua do Cristiano A gente está baixando aqui Conferta a escola estadual De Gênero de Santo Silva Bem embaixo aqui do posto de combustível Pessoal compartilha esse vídeo aí Pros seus parentes que estão em São Paulo Pra matar a saudade aí de ver a sua terra Pra você homem ou mulher Que tá pensando em dar um tapa no seu visual Você acabou de chegar no lugar certo Aqui por trás do posto de combustível Do povoado de Santo Antônio Tem a barbearia JP Onde você homem pode tá cortando O seu cabelo e fazendo sua barba Bem do lado tem um salão aí da Grazi Barros Que vai dar um tapa no visual da mulherada Então pra você moleque Que quer dar um tapa no seu visual Dá uma passada aí no salão da Grazi Barros Ela vai dar um talento aí no seu cabelo Bem do ladinho da Grazi Barros Tem o ateliê Eric Cakes Confeitaria Pra você que quer encomendar o seu bolo aí De aniversário O seu doce É só entrar em contato com o Eric Ou vir aqui até a loja dele Aqui do lado da barbearia JP E faz o seu pedido aí Do seu bolo Do seu doce Eric Cakes Entende do assunto Beleza? E a gente vai seguir aqui Sentindo O Bado Cristiano A gente vai virar a volta aqui Bem em cima do mercado do Cicinho Mercado e material de construção aí é com Cicinho A gente tá bem em cima aqui do mercado dele E vai seguir nessa direção aqui Confrenta aqui o Bado Cristiano Olha que visão bonita aí de povoado de Santo Antônio em geral A gente vai dar uma voltinha aqui A gente tá virando aqui sentido Olha lá Um posto de combustível Eu vou voltar pra trás aqui E filmar Tá lá na frente É o supermercado Do Cicinho A gente tá aqui ó Bem com frente Essa estrada que vem lá do Bado Cristiano A gente vai voltar pra trás A gente tá quase encerrando nosso vídeo pessoal Compartilha o vídeo Comenta aqui se você gostou do vídeo Se inscreve em nosso canal no YouTube O canal Alexandre Senna Inventor Olha que visão bonita E aqui a gente vai voltando A gente vai encerrar o nosso vídeo Agradeço a todos vocês por terem assistido o nosso vídeo Compartilha E se inscreve no nosso canal lá no YouTube Deixa seu joinha e compartilha pra todos os seus parentes ver E se inscreve no canal